Vamos falar com uma procuradora da república, entendeu? A gente fala esse tipo de função, a gente fica até meio com medo, né? Mas a senhora Tameia Danelon, que tá aí na mídia com um trabalho realmente muito importante, ela tem uma denúncia a fazer que vai servir de balizamento pra todo mundo que tá aí na internet, quem é que não está na internet? Mas antes eu pergunto docemente pra senhora. A senhora que é uma procuradora dura, sem dúvida, um pulso firme, caneta brava, caneta pesada. A senhora já chorou em algum momento no exercício da sua profissão, numa audiência, quando a senhora ficou com dó deste ou daquele e tal e veio a chorar também? Não, bom dia. Como eu chorei agora com o Natal da minha infância? Bom dia, tudo bom? Bom dia, eu já chorei sim, uma vez. Como é que foi? Oi? Como é que foi esse choro? Olha, foi só uma vez. Eu lembro direitinho que era uma audiência que o réu, ele tinha praticado rouba carteiro, né? Porque eu trabalho na área federal, então só lido com crimes federais. E os carteiros, como eu trabalho pra uma empresa pública federal, a competência é federal. Então, eu tava fazendo audiência dele, né? Como você falou, eu sou dura, eu sou séria, enfim. Mas, ele estava preso, ele estava com algemas. Quando terminou a audiência, o advogado perguntou se a mãe dele poderia entrar pra dar um abraço nele. E a mãe entrou chorando e ele algemado, ele levantou os braços e deu um abraço na mãe. E foi muito emocionante pra mim, porque naquela hora ele não era mais o réu, o assaltante. Ele era um filho que tava envergonhado, que tava triste de estar longe da mãe. Então, essa foi a única vez. E ele tinha roubado o quê? Carteiro. Eles roubam o carro do carteiro, roubam as correspondências, que tem cartão de crédito, tem encomendas. Então, era um furto à empresa de correios, né? Rouba carteiro. E ele ficou quanto tempo na cadeira? Ele foi condenado no dia há quantos anos? Olha, agora eu não lembro direitinho, mas o crime de rouba também é alta. Mas deve ter ficado, acho que uns três, quatro anos, né? Porque a pessoa cumpre um cesto, daí vai pra outro regime. Então, a lei é muito benéfica, né? No meu ponto de vista, dá mais benefício pro criminoso do que punição devida, né? Tameia Danelon. Até porque é um nome diferente. Se fosse, assim, um promotor Milton Neves, Maria de Lourdes da Silva, sabe? Aí ninguém decora. Mas Tameia Danelon só tem uma, né? E você é federal, né? O teu negócio é lá em Porto Alegre? É, federal. Agora eu tô em Porto Alegre, que eu fui o ano passado promovida, a procuradora regional, e não tinha vaga aqui no tribunal aqui de São Paulo. Tinha vaga lá em Porto Alegre. Então, eu estou lotada lá em Porto Alegre. Pois não. O motivo deste programa esportivo ouvir a senhora, primeiro que a senhora é uma fiscal da lei, a senhora presta serviço à comunidade como grande profissional, a senhora é muito respeitada, a gente acompanha nos programas específicos a respeito de Lava Jato e etc. Mas eu queria que a... Nós somos amigos de internet, e eu soube que a senhora foi hackeada. Então, eu queria explicar, eu queria que a senhora explicasse qual a providência que a senhora tomou, a senhora que é uma grande autoridade, e o que você tem de orientação para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, que aos milhares tem também essa maldita invasão de privacidade nas redes sociais. Por favor, o que aconteceu, como evitar, qual a providência que a senhora está tomando? Sim, então, primeiro é uma coisa que a gente sempre orienta, eu inclusive trabalhei no grupo de combate aos crimes cibernéticos aqui em São Paulo, que a gente nunca deve quando recebe e-mail, quando recebe WhatsApp, se você não identifica bem o remetente, sempre com mensagem, clica aqui, preencha aqui, nunca pode ser feito isso, porque é um modo de captar a senha. Mas o que aconteceu? Eu tenho a conta no Instagram também, um perfil no Instagram, e eu tenho muitos seguidores, muitos alunos, porque eu faço muita live explicando o direito, eu tento explicar a Lava Jato, as questões jurídicas para as pessoas entenderem. E muita gente falava para eu pedir a verificação, ou seja, aquele selinho azul, que no Twitter é automático, eu nunca precisei pedir, quando eu vi eu estava com o selinho azul. Então, eu fiz esse pedido, acho que umas duas vezes, duas vezes foi indeferido, não me deram o selo azul. E daí eu fiz novamente, passou um tempo, eu fiz novamente. O que aconteceu? Eu recebi uma mensagem, um direct, uma mensagem pelo Instagram, dizem, tudo em inglês, então você olhando, parecia que era real mesmo, que para continuar com o processo de obtenção do selo azul, eu teria que preencher, entrar num e-mail tal, e preencher umas informações. E eu fiz isso ontem, estava com a minha filha, tomando café, distraída, entrei no link que o suposto Instagram tinha me enviado, e preenchi uns dados, eu nem lembro o que eu preenchi exatamente, mas pedi uma senha, eu nem lembro, tanta senha que a gente tem, eu coloquei uma senha. Daí, uma hora depois, eu recebi uma mensagem pelo meu WhatsApp, em inglês, dizendo assim, eu tenho o seu Instagram, me responda. E na hora eu falei, eu não acredito que eu fiz isso, mas sabe, Milton, é aquela coisa, eu estou de recesso, estava de férias, estava recebendo, ia receber meu primo aqui para almoçar com as crianças, você não fica ligado, você não fica pensando em maldade. Até, estava falando assim de mãe, até me emocionei, que minha mãe faleceu na semana passada, então a gente fica assim com um coração bom, a gente não fica pensando em maldade, né? E depois que eu recebi essa mensagem, eu falei, eu não acredito, foi aquele, quando eu entrei naquele site que capturaram a minha senha. E daí eu fui entrar no Twitter, eu vi que já, eu não consegui mais entrar, na hora eu pedi para o meu primo, que estava vindo aqui para a minha casa, para ele entrar para ver, e já era uma conta da Turquia, com símbolo de comunista, não entendi nada disso, não entendi o porquê. E a minha conta estava já invadida, né? Então, qual que é a mensagem que eu falo, que eu passo para as pessoas? Até meu primo me falou que meu primo também é instagramer, tem vários seguidores, até o Choro da Videira, sabe, Milton, você conhece ele, que é médico sommelier, né? E ele falou, Tamea, quando você pede a verificação, o Instagram não manda mensagens para você completar nada, né? Então, é isso que eu passo. Cuidado quando eu receber e-mail com mensagem de banco, né? Banco nunca manda e-mail. Ah, clique aqui para ver seu saldo, nunca clique, porque é um artifício para captar sua senha. Então, eu já adotei as providências, já comuniquei à Polícia Federal, eu já, uma amiga que trabalha com isso já acionou o Twitter, né? Parece que o Twitter já cancelou a conta, né? E ainda bem que o Instagram, que é a ferramenta que eu mais uso, onde eu faço as minhas lives, onde eu dou as minhas aulas, está intacto. Ainda bem. Mas é isso. Eu tenho recebido também, eu e todo mundo, essas mensagens, o nome de uns bancos, não sei o que, Bank, entendeu? Muzamba Bank, Dito Bank, sabe os nomes mais, FGH Bank, entendeu? Eu já pago na hora, eu sou muito ruim de internet, mas pelo menos isso, o meu pessoal do escritório orientou, porque eu sou um mudão, como a gente fala lá em Muzambim, em termos internéticos, entendeu? Eu sou fácil, eu só sei twittar e retwittar e verificar quais os novos jogadores antigos que foram inseridos na sessão que me levou do meu portal, que é a paixão da minha vida, que é jogador véio. Agora, doutora, a senhora do nível que a senhora tem, absolutamente um nível altíssimo, até a senhora foi hackeada. O que que... Oriente de novo o povo, por favor. Ah, então, no meu caso específico, o hackeador que se passava pelo Instagram, mandou a mensagem pelo Instagram e falou que eu teria que entrar num site X para poder completar o meu cadastramento para eu receber o selinho azul, a verificação de conta. Mas é muito comum recebimento de e-mails se passando pelo banco que você tem conta ou pelo... Uma loja que você costuma fazer compras e falar, clique aqui para você receber um bônus, né? Quando você abre o e-mail tem um link. Clique aqui que você vai receber um desconto. Clique aqui e veja o seu extrato. Então, nunca clique nesses e-mails que você não conhece o remetente, que você tem algum tipo de suspeita. É porque quando você clica, você já instala um programa que capta a senha. É FISH, alguma coisa. Agora eu não lembro o nome. E foi isso que aconteceu. No momento que eu preenchi o suposto cadastro, eu devo... Não sei se foi através do e-mail, pode ser que sim, eles capturaram a minha senha do Twitter. Ainda bem que, por medidas de segurança, eu não uso a mesma senha. Isso é um recado que eu passo para os telespectadores. Não use a mesma senha para o aplicativo do banco, para o seu e-mail, para a sua conta em alguma loja virtual. Porque se eles pegarem a sua senha, eles vão ter acesso a outras plataformas. Agora eu me lembrei, Newton, que eu recebi ontem também e-mails do Mercado Livre, que estavam tentando mudar a minha senha no Mercado Livre. Daí eu pensei, acho que a senha do Twitter era a mesma do Mercado Livre, que de vez em quando eu compro coisas, para a minha filha, fantasia, no Mercado Livre, etc. E daí na hora, eu já respondi o e-mail dizendo que eu não reconheci aquele acesso. Então isso é uma coisa importante também. Caso você clique em algum link errado, e você percebeu que foi hackeado, sempre verifique o seu e-mail, porque o e-mail vai te mandar quando você faz alguma compra, quando a gente compra no Mercado Livre, você recebe e-mail. Quando você compra pela Amazon, você recebe e-mail de confirmação. E no próprio e-mail tem escrito, se você não fez essa compra, clique aqui. Então eu fiz isso no Mercado Livre. E logo depois eu recebi um telefonema, que eu acho que era de alguém da quadrilha, pelo modo da pessoa falar, sabe, Newton? Ah, eu estou só aqui do Mercado Livre. Eu vi que a senhora mudou a senha, mas eu preciso confirmar algumas informações. Nesse momento eu já estava esperta, o espírito da procuradora já tinha baixado, não estava mais a moça comovida com o Natal, que recebia a família. E daí eu falei, mas o que você quer confirmar? Não vou confirmar nada por telefone. Ele falou, não, é só para saber qual cartão a senhora usa mais e confirmar o número de verificação, que é o número que fica atrás do cartão, né? Só que essa informação é importantíssima, não se pode passar. Eu falei, não, não vou confirmar. E a pessoa desligou. Foi isso. Está vendo? E olha, isso de pessoas que a senhora não conhece. Eu trabalhei com um cidadão que tinha um troço que eu não sabia, toquem, nem sabia que existia isso, e emitiu um cartão também, que ele tinha até autoridade para isso, porque eu cuidava das minhas finanças e minhas 11 contas jurídicas e físicas. Agora temos perícias contábeis, criminais, coisa está no 78 DP. Espero agora que a coisa vá para o Ministério Público e depois para a vara cível criminal, também para a vara cível... Não, lá para a vara... Vara criminal na Barra Funda e a vara cível ali no centrão de São Paulo, ele do lado do TJ. Vamos aguardar, porque foi um desfalque de 20 anos. Nossa! É, uma pessoa que botou na cabeça que eu era ele, ele era eu, que tudo que eu tinha era dele também. Não tinha limites. Eles com seus múltiplos amigos em viagens para o Brasil todo, com a família, para os Estados Unidos, Disney, etc. Uma vergonha, mas tem processo em Muzambinho e tem processo também aqui no 78 DP. Mas mudando de assunto agora, a senhora falou três vezes uma coisa que eu amo, lava jato. Ah, tá. Entendeu? E olha, queira ou não, eu sou fã do Sérgio Boro, jamais ouvi, fiz uma palestra em Curitiba para a Associação dos Radialistas e o pessoal de rádio, jornal, televisão, internet de Curitiba e ele só não compareceu porque o avião dele deu pepino na saída de Brasília. Ele é de lá, então ele fez questão de participar. Mas eu o admiro muito, esse cara. Admiro muito. Não o conheço. E eu pergunto à senhora, sem ele, e que esse bombardeio com o lava jato, maravilhoso para a sociedade brasileira, com o lava jato aí, dilacerado, ou dilacerado, acabou a lava jato, doutora? Então, acabar não acabou, né, Milton? Continua a equipe lá de Curitiba, a equipe lá é no Rio de Janeiro, continuam trabalhando, ainda tem muita coisa a ser feita, porque agora os investigados e os réus não são pessoas tão famosas, políticos conhecidos, então não desperta assim tanto interesse da opinião pública, digamos assim. Mas a lava jato enfraqueceu demais, ficou muito fraca, muitas decisões do STF que atrapalharam o combate à corrupção, mudanças de lei também do Congresso Nacional, que limitaram o nosso trabalho, quando, por exemplo, quando aprovaram a lei de abuso de autoridade. Claro que todo abuso de autoridade tem que ser combatido, a lei era muito antiga, as penas tinham que ser aumentadas, mas fizeram de uma forma que só pratica abuso de autoridade, procurador e juiz. Então, se uma investigação é aberta pelo procurador, depois de um tempo, essa investigação vira a ser arquivada, porque não identificou provas, haveria possibilidade do procurador responder por abuso de autoridade. Então, isso faz com que nós não instauremos tantas investigações, faz com que o operador do direito, o investigador, fique com certo receio de ser penalizado lá na frente. Então, isso atrapalhou muito. Uma outra coisa, as 10 medidas contra a corrupção, que foi uma campanha belíssima que eu atuei junto com o meu colega Deltan para coletar mais de um milhão e meio de assinatura, para mudar a legislação anticorrupção. Nós conseguimos 2 milhões e 200 mil assinaturas para aumentar a pena do crime de corrupção, para diminuir essa infinidade de recursos que existem, mas não foi aprovado, ao contrário, foi aniquilado o projeto e foi aprovado a lei do abuso de autoridade. No começo do ano, também o projeto anticrime do Sérgio Moro, como você bem lembrou, o Sérgio Moro é um excelente profissional, tanto quando era juiz da Lava Jato e como ministro também. Ele fez feitos impressionantes como ministro. O maior índice de apreensões de armas e drogas em 6 meses foi maior do que em 5 anos do governo passado. É que muita coisa não era trazida na imprensa. O Sérgio Moro apresentou um projeto anticrime, que era um projeto muito bom também para combater a criminalidade de uma forma eficaz. Pouquíssimas coisas foram aprovadas, as medidas mais importantes não foram aprovadas. Então, a Lava Jato, eu digo assim, ela está hospitalizada, vamos dizer. Ela está fraca. Ainda está vivendo, ainda está trabalhando, mas sem que haja o apoio de outras instituições, como o Supremo, como o Congresso Nacional, como o Executivo, ela não vai sobreviver por muito tempo. Gostei dessa definição, viu? Me dizia uma manchete no grande jornal que é a Folha de São Paulo, no grande jornal que é o Estadão, no jornal da Band, porque é o seguinte, a Lava Jato não morreu. Ela está hospitalizada. É curto e grosso. A definição sua é perfeita. Agora, eu vejo suas fotos, permita-me, a senhora é uma mulher muito bonita, eu vejo suas fotos na internet, e a senhora não é, sabe, aquela mulherona forte, musculosa, a senhora é minhô, bonita e inteligente. A senhora não leva a fraqueza para o tribunal, ou seja, o advogadão lá, essa menininha aí, parece a minha priminha de 16 anos, isso aí não vai dar nada. Mas aí, quando você abre a boca, na hora de, como a gente fala em Minas Gerais, de carcar a caneta no papel, não tem conversa, né? Então, Milton, essa questão, acho que é questão de autoconfiança, né? Eu conheço mulheres altas, grandonas, que não têm uma certa firmeza, ou são mais tímidas, acho que é muito da personalidade isso, né? O próprio Sérgio Moro não é um homem alto, é um homem médio, assim, né? Até um pouco mais para baixo. Então, essa questão da personalidade, da força, de como você se posiciona, é muito da pessoa, né? Então, embora eu seja, não seja alta, né? Eu tenho 1,63m, seja mignon, eu sempre, uma característica minha, eu sempre fui muito segura, muito autoconfiante. E quando você trabalha com o que você gosta, e com aquilo que você estuda muito e sabe, né? Você fica mais seguro para fazer uma audiência. Claro que no começo da carreira, eu entrei, eu tinha 25 anos, eu era uma menininha, né? Nas primeiras audiências, dá uma certa insegurança, o que é natural, né? Os juízes mais velhos, os advogados também. Mas depois, é aquela coisa, fazer o que você gosta, o que você estudou tanto, você está seguro e vai, e flui, e eu consigo, assim, me impor quando há essa necessidade, né? E dá tudo certo. Então, eu tive uma audiência uma vez com uma juíza muito bonita, eu gostei do nome dela, Carmen com N, Carmen de Bizet, porque é o nome da minha mãe, Carmen Fernandes Neves. E ela foi absolutamente correta, ela não pendeu para um lado só, ela foi certinho, 50% para um lado, 50% para o outro, fez a minha testemunha chorar, eu não pude falar, sabe? Então, parabéns, doutora Carmen, a senhora é muito justa, muito correta, acredito que a senhora vai lá para o STF logo, logo, viu? Porque a senhora, a senhora é dura para um lado só. Olha, o, também é Danelon, e para terminar, é o seguinte, e essa vacina, meu Deus do céu, não, porque 81 vírgula não sei o quê, não, porque na Indonésia deu 90, eu quero a vacina Sputnik, sabe por quê? Porque quando eu era moleque, 8, 9 anos, então aquela guerra fria entre Estados Unidos e União Soviética, então, eles soltaram um Sputnik, Sputnik, eu adoro esse nome, Sputnik. É legal, é. Entendeu? E o russo lá, que é um meio mala também, dono do país, o Putin, mas ele não ia botar o pé na peia, como a gente fala lá em Minas Gerais, se não prestasse a vacina dele. Manda a vacina para cá, que eu tomo é na hora, aqui na esquina, pode vir na minha casa, porque sem vacina, doutor, nós vamos morrer tudo. Alô? Doutora? Ah, você está do mundo. É, pois é, agora a previsão é janeiro, talvez janeiro, deve falar uma época fevereiro também. Olha, eu acho assim, Milton, o que eu defendo, eu sou contra a obrigatoriedade, tá? Por quê? Neste caso, eu sou contra a obrigatoriedade da vacina. Porque é uma vacina muito recente, diferente das demais, de sarampo, de febre amarela, que são vacinas que estão há décadas sendo utilizadas, já são conhecidos os efeitos colaterais. Essa vacina foi feita às pressas, e que bom que conseguiram desenvolver uma vacina. Agora, como os efeitos colaterais não são todos conhecidos, principalmente porque os testes foram feitos em pessoas jovens, pessoas saudáveis, não em idoso, ou quem já teve o Covid, enfim, eu defendo que a vacina nessa situação não pode ser obrigatória. Era apenas um direito do cidadão. Eu não gosto quando o direito é ao mesmo tempo direito e dever. Como voto, voto obrigatório, eu sou completamente contra. Um direito é direito, não pode ser dever ao mesmo tempo. Então, eu sou contra a obrigatoriedade, sou contra ter penalidades para as pessoas diante da situação em que vivemos, de ser uma vacina nova, de não se conhece os efeitos colaterais. mas eu acho que a pessoa é livre para, se quiser tomar, tomar a vacina e escolher a que melhore ou a grade, se ela quiser tomar a Coronavac, que tome, se quiser esperar a da Pfizer, que espere. Então, eu acho que as pessoas têm liberdade para escolher o tratamento, o momento do tratamento. Isso aí. O povo sofre na Caixa Econômica Federal, aquela fila quilométrica para receber 600 reais. gente, vocês tinham que fazer fila, não é para comprar ingresso. Tem gente que fica na beirada do campo do Palmeiras, do Corinthians, etc., porque vai cantar lá, fulano de tal, entendeu? Tal banda. Então, eles ficam três dias, sabe, acampados lá, passando necessidade, mas quer o ingresso, quer o ingresso. Essa fila de vocês tinha que ser na beirada de hospitais, quando pintarem realmente com atraso danado em relação a outros países, até o Chile já está vacinando, vocês têm que fazer fila, não é por causa de 600 mil reais, porque a vida vale mais que 600 mil reais, com todo respeito, as pessoas quase todas precisam mesmo de 600 mil reais, entendeu? Agora, vê um show, ficam três dias esperando lá, entendeu? Show dos Beatles, os Beatles vêm cantar aí, o que sobrou deles, e fica aqui o povão lá, pô, vai ver, Renato, seus blue caps, que é muito melhor. Eu estou brincando, é claro, mas é o seguinte, para ver show, com todo respeito, tem filas, quilométricas, agora, para vacinar, eu quero ver fila aí, e fica uma parte do governo, não, tem que ser obrigatória, outro lado, não pode ser obrigatória, tem que ser obrigatória, porque se não vacina, você é um burro, você vai morrer, você é um tonto, falou o médico Fajuto aqui, doutora Tameia Danelon, quer falar mais alguma coisa? Não, é só para complementar, para que não está a par, mas que o STF já decidiu essa questão, da obrigatoriedade, entende que deve ser obrigatória, que a pessoa pode sofrer algumas penalidades, se vir só isso, mas e de futebol, a gente não vai falar, Milton? Vamos falar assim, mas você falou o STF, eu quero falar do Gilmar Mendes, que nunca vi, mas o Gilmar Mendes, ele é destemido, polêmico, mas não é mureteiro, ele não é mureteiro, de um jeito ou do outro, ele chuta a bola para o gol, entendeu? Pode fazer gol contra? Pode sim, mas eu gosto do jeito dele, pior do que, sabe, está louco, vou nem meter o pau em assunto que eu não conheço, mas ele é, ele é destemido, pode errar, como todo mundo erra, o Pelé perdi a pênalti, mas ele não é mureteiro, e eu gosto do nome dele, Gilmar do Santos Neves, que fez com que ele chamasse Gilmar lá no Mato Grosso, agora do futebol é o seguinte, a senhora com o seu São Paulo agora, está com a faca e o queijo na mão? São Paulo, Palmeiras, né, o melhor time do mundo, Milton. Não, tem formação segura de Sérgio Moro, que a senhora é torcedora do São Paulo Futebol Clube. Imagina, nunca, eu sou palmeirente desde pequenininha, palestra, meu bisavô jogou no palestra. Então vamos processar o Sérgio Moro, processa o Sérgio Moro. Ah, mentira, não é verdade, ele está faltando com a verdade. Não, eu nunca falei com ele na vida, eu falei muito com aquele promotor, lá da terra de Pato Branco, o promotor que a senhora citou aí, o Deltan, o Deltan Dallagnol. Eu sou fã daquele cara também, viu? Ele é bárbaro, meu colega, amigo, é excelente. Nunca vi na vida, mas sou fã dele. Ele é ótimo. Agora o teu Palmeiras dançou, doutora, dançou, campeão é o São Paulo, não tem jeito. Pois é. E parabéns ao Raí, eu sei que a senhora acha o Raí muito bonito, e o Raí está fazendo realmente um trabalho muito bonito no São Paulo, porque ele manteve o Diniz, que já está sendo comparado, pela Marília Ruiz, da TV Bandeirantes, do Terceiro Tempo e do Bande Esportes, como o novo Rinus Michels. Olha. O Fernando Diniz, gente, um outro ganhou mais uma, é o campeão. Está muito fácil, não ser que o Galo ganhe todos os seus jogos até o final. O Flamengo degringolou, foi um péssimo ano para o Flamengo, né? Pois é. Isso aí é praga, é uma coisa da sua área, é uma praga. Morreram lá 20 moleques. Olha, exageradamente. Estava sentindo tão bem o Flamengo, né? Você lembra o caso do Ninho Urubu lá? Os moleques morreram asfixiados, torrados, não, torrados. E o Poder Judiciário e seus colegas já decidiram que tinha que ser 10 mil para cada família por mês. Aí brigaram, 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 ficou 5. Sendo que eles pagam para um ou dois jogadores lá, 2 milhões e meio, 3 milhão por mês, entendeu? É um absurdo. Então a justiça veio do céu. Não está ganhando nada, está eliminado de tudo. Ai, foi praga mesmo. Mas viu, para terminar, eu quero cumprimentá-la. Eu falei. Milton Neves perguntou a Taneia Danelon. Doutora, a Lava Jato morreu? Você falou. Não. A Lava Jato está hospitalizada. Foi a melhor coisa que eu ouvi no final de semana. Um grande abraço para a senhora. Parabéns. Foi um prazer falar com a senhora pela primeira vez na Rádio Bandeirantes. A gente se encontrou, por uma coincidência geográfica, lá no Rancho Português da Vida dos Bandeirantes. Todo mundo vai lá. Agora não pode mais. Pô, fecharam tudo. Como é que a gente vai comer, doutora? Pois é, meu Deus. E fecha um pouco e abre um pouco. Eu sou contra essas medidas também drásticas, sabe? Eu acho que não estão errando na mão, sabe? Não é fechar fim de semana que vai conter as contaminações. Porque veja, quando os restaurantes abriram, as medidas de segurança estavam sendo implementadas. Álcool em gel, distanciamento. Não é no restaurante que você vai se contaminar. É em aglomerações, né? Muita gente junto. Mas, enfim, quando abrir de novo, quero ir novamente comer um bacalhau lá no Rancho. Um bacalhau. E foi um grande prazer falar com você, Milton. Muito obrigada por ter me chamado para conversar. e um abraço para todos os ouvintes. Mas o importante foi o mote da entrevista, além da sua simpatia e as minhas brincadeirinhas, mas o cerne da entrevista foi a orientação que a senhora deu como procuradora a respeito do hacker. Isso mesmo. Se fizeram com uma autoridade da sua patente, você imagina em relação aos mocorongos, como a gente fala em Muzambim, como eu, que só sei apertar o botão aqui, atender celular. Eu sou uma vítima fácil, mas já aprendi. Qualquer coisa, olha... Ah, tem um outro malho também. Olha os seus pontos, que eu tenho um ponto adoidado, adoidado de cartão de crédito da Amex. Mas eu apago, apago. Qualquer, olha... Você precisa aplicar o seu dinheiro melhor. Aqui, eu apago. Isso eu já aprendi. Mas a senhora prestou serviço pela Rádio Bandeirantes. Muito obrigado e bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Um bom domingo a todos.